Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! A linha da Paraíba aqui de novo. Gratidão a você que se inscreveu no canal, gratidão pelos likes, gratidão pelo comentário. Se tu não deu teu like, deixa teu like aí, por favor, porque você só faz o canal ajudar a crescer, certo? A gente precisa do like pra ajudar outras pessoas, que do jeito que você precisa dessa mensagem, outra pessoa também precisa, certo? Vou jogar hoje com meu baralhozinho velho, certo? Porque eu não quero usar baralho novo. Mas antes que alguém me solte piada, baralho novo tem aqui e não falta, tá? Mas eu quero jogar com meu velho. Vou jogar com meu velho ainda. Baralho ali tem de fardo. A pergunta é... A espiritualidade fará justiça referente ao mal que essa pessoa me fez. A espiritualidade ficará a meu favor e fará justiça? Eu vou ver a queda dessa pessoa que tanto me prejudicou, que tanto me fez mal? Ah, vamos jogar, vamos jogar. Salve Dona Maria Sede Facada, a senhora que é justiceira, que não gosta de justiça, minha mãe. Essas pessoas que me fizeram mal, a espiritualidade fará justiça em meu nome? Salve Dona Maria Sede Facada, a senhora que é justiceira, que não gosta de justiça, minha mãe. Matei com sete facadas em cima do coração, sou pomba gira-cigana, não entro traição. Certo. Certo, 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 vou mudar a fazeira. Prato de empilhar com os mortos. Chorei, 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 o homem que eu amava eu matei. Chorei, chorei, o homem que eu amava eu matei. Tiragem 1, tiragem 2, tiragem 3. A pergunta é... A espiritualidade fará justiça a meu favor contra aqueles que fizeram mal na minha vida? Um, dois ou três. Pausem o vídeo se achar necessário. Tchau. 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 Bom, o que eu vejo aqui, bem claro e bem nítido, é que essa pessoa tá arrotando por cima da tua vida. Essa pessoa foi em busca de todos os sonhos dela, da concretização da vida dela, rasgou você da vida dela E o que ela pôde cortar você, em todos os sentidos ela cometeu esse corte Com intenção de se promover, com intenção de se melhorar, com intenção de tudo de bom para ela mesma Só que você ficou na pior Você está depressiva, mulher, por causa dessa pessoa Eu vejo uma desilusão no teu coração muito grande Olha O que eu estou vendo aqui é tua vida se afundando, você está se afundando Enquanto a outra pessoa está crescendo Ele está investindo ou ela está investindo nele mesmo Enquanto você está ficando para trás Eu vejo perdas nos teus caminhos, nos teus caminhos trancados e você passando por muita dificuldade Ele vai passar um período de soberba, de luxúria e ostentação Mas depois haverá a época da vaca magra E haverá um período de perda e dificuldade, principalmente de saúde Se ele vai pagar o mal que te fez, eu vejo que sim Então Aqui o que dá para analisar O que dá para analisar É que você vai conseguir Que a espiritualidade se vingue de você E resolva Essa pendência Eu acho que está na hora de você deixar Eu acho que está na hora de você deixar essa pessoa um pouco de lado E cuidar da sua vida, porque você está se afundando Entendeu? Ele vai pagar o mal que te fez Mas é importante Muito importante Que você cuide mais de você Porque aqui o cara está subindo feito foguete E você descendo feito um buraco de uma fossa de esgoto Então É importante que você pare para refletir E comece a cuidar da sua vida Mas a pergunta que eu te fiz Que eu fiz aqui não foi essa Essa pessoa A espiritualidade Para a justiça, em meu favor Aqui Eu não gosto de ser incomodada quando eu estou aqui não Por favor Tchau Desculpa aí, gente Então aqui é bem claro que eu vejo uma perda na saúde Isso é um fato E vai ser concretizado Certo? Aqui eu não vejo Que essa pessoa Vai ter uma queda para agora Essa queda que essa pessoa vai ter É no futuro Lá na frente Agora não Agora como eu disse Ela vai passar um período De luxúria, de ostentação De soberba E eu vejo ele se dando bem E você ficando para trás E você caindo Então aqui você tem que dar a volta por cima Eu vejo cobrança espiritual em cima de você Então você tem que dar a volta por cima E resolver essas pendências espirituais Porque é necessário que você se levante da lama Se levante do chão E bote essa pessoa no devido lugar Ele vai pagar o mal que me fez A espiritualidade diz que sim Mas no tempo certo Enquanto não chega esse tempo Você se cuida de si próprio Tiragem respondida Vamos para tirar as número 2 Diamante amarelo A espiritualidade fará justiça Eita Aqui Já está acontecendo o inverso Do primeiro jogo Já está bem diferente Aqui Eu vejo Essa turbulência que você Passou Ou está passando Sancionando E as coisas se abrindo Favorável a você Ou seja A espiritualidade está a seu favor Está trabalhando aqui a seu favor Seus caminhos estão se abrindo E isso que aconteceu com você É necessário que você entregue realmente a espiritualidade Porque aqui Apesar dele aparentemente Demonstrar que está bem Está feliz Está tendo êxito nas coisas dele Ele sim Haverá uma perda muito grave Muito séria na vida dele Então gente A tiragem é A tiragem é Bem claro e bem nítido A espiritualidade fará justiça A meu favor Contra o mal que essa pessoa me fez A resposta aqui É sim E você Hoje Ele está por bem Mas aqui Ele vai cair E você vai subir Feito foguete Então a espiritualidade Está trabalhando Correndo atrás de justiça A seu favor E essa pessoa Haverá uma perda Muito séria E muito grande Na vida dele Sim A resposta é sim Tiragem Dois Respondida Vamos para três Diamante azul A espiritualidade fará justiça Contra a minha pessoa A favor da minha pessoa Perdão Contra essa pessoa Que me fez o mal Aqui Eu vejo que A necessidade De você Esquecer Essa pessoa Vocês vieram Para essa vida Para resolver Um karma Que ficou Da vida passada E eu vejo Que começou A criar Impulsos De novo É Com os mesmos Erros E a necessidade De um E o outro Deixar o outro Em paz E cada um Para o seu lado Cada um Viver As suas As suas diretrizes Os seus momentos Os seus dizeres Aqui A necessidade De você Reconstruir Sua vida E ele Reconstruir A vida dele Independente De quem Ele seja Eu vejo A necessidade De você Virar a página Olha O que dá Para ver Aqui Que a espiritualidade Vai castigá-lo Mas não será Esse castigo Tão pesado Quanto você Pensa E tanto você Quer Ele Ele encontrará Dificuldades E obstáculos No caminho dele E reconhecerá O erro Que cometeu Com você Arrependimento Será um fato Na vida dessa pessoa Que realmente Ele vai se arrepender Do mal Que prejudicou A você Das coisas Que fez A você Certo E E A vida Vai ensinar A ele O quanto Ele estava Errado A seu respeito Essa pessoa Vai querer Voltar Para a sua vida Vai querer Se aproximar De você Mas Vai vir Meio tipo Quebrado Meio surrado Da vida A espiritualidade Vai castigá-lo Eu vejo Que sim Mas não será Um castigo Tão pesado Igual a tiragem Número 2 Aqui Eu vejo Que vai ser Castigado E haverá Um arrependimento E nesse arrependimento Ele vai querer Consertar O erro dele Consertar Pedir perdão E tentar Consertar O máximo De atritos Que existem Entre vocês A resposta Número 3 Aqui É sim Tiragem Número 3 Respondida Ele vai A espiritualidade Vai castigá-lo Vai fazer justiça Vai fazer Tamanha justiça Que ele virar Teus pés Te pedir perdão Tiragem Número 3 Respondida Tá bom Se você não deixou Seu like Deixa teu like No canal Deus te abençoe Muita paz e luz Na tua vida Um cheiro no oi Até a próxima De novo Tamanha justiça Tamanha justiça